em Brasília, dezenove horas. A voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Presidente Fernando Henrique diz na Argentina que a América do Sul vai ser um polo importante da economia mundial. O presidente Fernando Henrique Cardoso está participando neste momento no salão de conferências do Hotel Sheraton em Buenos Aires. Dezenove horas, nove minutos e meio. A seguir, Ministério da Educação divulga lista de livros vetados pela FAI. Em Brasília, dezenove horas, vinte e cinco minutos. A voz do Brasil, áudio Messias Melo. Apoio técnico Sebastião Macedo e Del Filho. Redação Iara Selva, Miriam Oliveira, auxiliadora Targino e Adriano de Faria. Apresentação Clemente Drago e André Luiz. Edição Rosa Amélia de Abreu. Boa noite. Uma boa noite. A voz do Brasil. Primeira parte produzida pela Rádio Brás. A seguir, as notícias do Poder Judiciário sob a responsabilidade da assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal.